Bem, devo-te dizer que estou muito feliz por estar aqui contigo hoje, por duas razões. Primeiro, bem-vindo ao Clitor Show, o Chef Ramon. Obrigado, sim. Também conhecido como Tiago Amorim. Chefe Ramon é nas internets. Ok. Mas nós também temos que... Na vida real, Tiago, sim. Na minha resposta startup, Tiago. Tiago, por sérios? Sim, sim. Será que isso tem a ver com o facto de teres assim uma vontade que eu descobri de ter um programa de televisão de cozinha? Terias o Chef Ramon ou o Tiago? Se calhar, se calhar, já a mão. Ok. Já a mão. Assim, posso... Tenho mais liberdade criativa. Posso fazer mais coisas malucas. Estás nostálgico por estar aqui na Escola de Autelaria do Porto? Estou. Estou bastante, sim. Muito nostálgico. Teus salados disto? Tenho um bocadinho, sim. Da convivência com os colegas, na altura que... Foi uma boa altura da minha vida. Foi? Boa. E hoje o que é que vamos fazer? Hoje vamos fazer um waffle de francesinha. Já que estamos no tema das francesinhas, vamos fazer um waffle de francesinha. Eu já sabia. Sem saber o que ias fazer, eu sabia que tinha de fazer alguma coisa com francesinha. Agora, temos aqui um problema, porque não tenho nem molho francesinha, nem salsicha, nem linguiça. Tenho quase... O que é engraçado, porque estamos na Escola de Autelaria, não é? E agora, o que é que fazemos? Agora vamos improvisar. É? Sim, parece-me bem. Está bem. Vamos lá, então. Se calhar iríamos comprar uma salsinha. Pelo menos. E uma linguiça. É? Estamos perto do tubulhão, se calhar iríamos lá, não é? Bem, para mim, vamos lá, então. Vamos lá, então. Tu é que fez o chefe. Tu mandas. Sim, vamos lá. Vamos lá. Como é que estava a ostra? A ostra estava fenomenal. De um a dez, mamá-las outra vez? Mamava outra ostra. Bem, vamos lá, então. Linguiça. Vamos começar. Vamos despeçar ela para uma francesinha, não é? E também para fazer waffles. Ok, não é essencial para fazer waffles, mas para esta... Sim, esta específica é preciso salsicha e linguiça. Mas vais pôr na massa? Vou pôr na massa, mas primeiro vou cozinhá-la. Ok. E depois corto aos bocadinhos e meto na massa. Ok. Estou aqui para ver e nem vou atrapalhar. Ok, vamos lá. Mas vou tentar. Vamos cozinhar isto, então. Mas se eu puder ajudar-te em alguma coisa... Ok. Vamos lá. Já está? Achas que já está? Posso fazer o teste? Vai, faz na minha cabeça, meu. Sem medo. Ok. Estou muito curiosa para perceber como é que vais fazer a massa. Então a ideia é fazer a massa do waffle e depois cortar a linguiça e a salsicha aos bocadinhos e juntar na massa. Ok. E depois vai à waffle e irá. Ok. Ok? Bem. Portanto, leva um ovo. Leva um ovo, sim. Quanto é que pesaste de leite? 120 gramas. Então a maior parte do conteúdo de comida que vejo é no telemóvel. Tipo TikTok, Instagram. Agora vai fazer barulho. O truque é ir mudando-me de braço. É o quê? O truque é ir mudando-me de braço. Tu acreditas? Eu acredito. Acreditas? Não, ainda estás. Ainda estás a escorrer. Já está? Achas que já está? Posso fazer o teste? Vai, faz na minha cabeça, meu. Sem medo. Ok. Eu não estava a acreditar, mas você já veste tu. Bem, vou primeiro meter aqui a... Isto é quase como se fosse massa de panqueca. Sim, é muito fácil. Eu estou a assustá-la quando vais pôr a suta. Repara, tipo, a massa está assim, meio espessa, não é? E nós, agora, vamos juntar a clara, que vai ajudar a meter assim a maçã mais fofinha. Isto é o truque para ficar uma massa fofinha. Envolver. Envolver, não é? Sabes o que eu não tenho? E para fazer musso também, de chocolate. Eu não cozinho bem, mas doce é com mim. Ai, eu adoro doces. Ai, eu adoro doces. Eu adoro do mar, fez-me uma limonada e eu vi, ok, cá, eu vou precisar de mostrar. Qual é o truque que estavas a falar? O truque para isto ficar assim, bem cozinhado? Vou-te mostrar. É um truque que fazem na Austrália. Repara, agora abres isto ao contrário. Ah! Eu acho que já está pronto. Vamos abrir? Vai. Que tal? Bem. Categoria? Bonitos estão estes waffles. E cheira muito bem. Cheira bem. Cheira a leandro. Cheira a leandro. A leandro. Muito bem, muito bem. Para quem sabe, sabe. Para mim, é onde vão buscar os ingredientes para a melhor francinha do Porto. E não vou dizer mais. Já sabes de onde é que eu estou a falar. É verdade, é verdade. E... Dobre isto, categoria. E se não tivesse salsicha e linguiça, também estava bem boa. Eu diria até que, se calhar, há quem diga que ficava melhor. Não era uma alfa do francinho, sim. Pronto. É para provar? Se calhar, porque queres provar? Queres. Não temos em molho. Nem queijo, nem fiambre. Nem molho de francinha. Mas achas que cumpri um propósito. Acho que sim. Vamos. Vamos lá. Está quentinha. Cheira a leandro. Cheira a leandro. Vai. Vamos lá. Não vai ser fixe, não é? Sabe ao teu almocedor. E a escurrasse está melhor assim. Isto sabe a uma cachorrinha. Um cachorrinho. E depois ela. Será que eu estava a dizer que foi o teu almoço? Sabe ao teu almoço? Adorei. Chefe de jamão. Se eu já era tua fã, não acredito. Na verdade, olha, beliche-me. Não, devagarinho. Vá lá. Ok. É verdade. É real. É real. Eu estou com o chefe de jamão e comi um cozinhado. Ainda por cima, uma receita de chefe de jamão. De waffle de francinho. Adorei. Muito obrigada por estares connosco. Obrigado, obrigado por me terem convidado. Principalmente aqui na Escola de Hotelaria. Foi giro? Foi giro, sim. Muito nostálgico. Foi fixe. Olha, e desejo-te muito, sei, se continuas a arrasar nas redes sociais e que o teu programa de televisão chegue. Vamos a ver. Quem sabe se não será no Porto Canal. Quem sabe. Olha. É? Fica o desafio. Vamos jogar.